Que tal presentear a sua segunda mãe com esse cartãozinho super fofo feito por você? Oi meus amores, aqui é a Aline e esse é o canal Artesanato da FAE. Na aula de hoje eu trago para vocês o passo a passo desse cartãozinho para presentear a sua avó. Para quem não sabe, no dia 26 de julho é comemorado o dia dos avós, que são também como se fossem nossos segundos pais, não é mesmo? Então nesse vídeo eu trouxe um cartão para vovó, olha que legal, cheio de florzinha, muito fofo. E eu trouxe também esse exemplo para o vovô, olha que legal esse coraçãozinho, gente, todo cheio de detalhe. Neste vídeo eu não ensino a fazer o coração, mas se você quiser que eu traga um vídeo ensinando a fazer, coloca aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo ensinando a fazer só o coraçãozinho, gente. Olha que fofinho, cheio de detalhezinho, bem bonitinho. Este cartão, gente, é muito simples de ser feito. Essa aula é de nível médio, é bem facinho de fazer e eu tenho certeza que seus avós vão adorar. Quem fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram, que eu quero muito ver o resultado de vocês. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos agora aos materiais. Bom, pessoal, vamos precisar de dois tons de linha. Aqui eu estou utilizando a linha Amigurumi, número 3182, e a linha número 5398. Agulha para crochê, número 3, tesoura, canetinha hidrográfica, cola de silicone líquida e papel canção. Lembrando que todos os materiais vão estar aqui na descrição do vídeo. E vamos lá ao nosso passo a passo. Gente, vamos começar com a nossa florzinha. A gente vai começar a nossa florzinha fazendo um anel mágico. Já tem vídeo no canal ensinando a fazer o anel mágico. Vou deixar o link pra vocês aqui na tela. Tá feito o nosso anel mágico. Vamos só diminuir ele um pouquinho. Agora, a gente vai fazer três correntinhas. Gente, também já tem vídeo no canal ensinando a fazer a correntinha. Vou deixar o link pra vocês aqui. Três correntinhas. Agora, vamos fazer o ponto alto. Dois pontos altos. Também tem o vídeo ensinando a fazer o ponto alto aqui no canal. Então, vamos lá. Um ponto alto. Dois pontos altos. Pra quem não sabe fazer, eu vou deixar o card também aqui na tela. Aí, agora, a gente vai fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos finalizar aqui no anel mágico com um ponto baixíssimo. Eu já ensinei a fazer o ponto baixíssimo aqui no canal também. Vou deixar o link pra vocês, mas é bem simples. É só puxar o fio pra dentro da argola. É muito fácil. Agora, a gente vai novamente fazer... Uma, duas, três correntinhas. Gente, ó, a gente já fez uma pétala. Foram três correntinhas. Dois pontos altos, mais três correntinhas. O ponto baixíssimo pra finalizar a pétala. Aí, sobe as três correntinhas. Subi minhas três correntinhas. Agora, a gente vai fazer dois pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. E vamos finalizar a nossa pétala com três correntinhas. E o ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Bem simples, gente. Já fiz aqui duas pétalas. A gente vai fazer mais três. Eu vou fazer as minhas aqui. E pra finalizar, eu volto pra fazer junto com vocês. Vamos lá. E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto